Há 27 anos, o Centro Educacional de Rolim de Moura realiza a maior festa junina da região. Nesse ano, a diferença foi a premiação oferecida. Para quem comprou as cartelas, estava concorrendo ao prêmio de 10 mil reais em dinheiro, sendo três sorteios, o primeiro de 5 mil reais, o segundo 3 mil reais e o terceiro prêmio no valor de 2 mil reais. A festa também tem como principal objetivo a arrecadação de dinheiro para o pagamento de alguns servidores e das despesas do Centro Educacional. É momento de agradecimento, de agradecer a todos os parceiros que vieram somar com a gente. É muito gratificante você chegar aqui e se deparar com bastante gente, mesmo com esse clima mais frio, mas o público veio, atendeu o chamado por uma causa que há 27 anos já vem sendo uma festa de grande proporção na cidade. Então há 27 anos ela é um dos eventos maiores de festa junina que nós temos no estado de Rondônia. Então para a gente é muito gratificante e a gente só tem a agradecer a todas as pessoas que estão colaborando, os barraqueiros que estão aqui, as entidades também, tipo maçonaria, laios, rótere, as agências bancárias, todo o comércio, porque jamais a gente conseguiria fazer uma festa dessa proporção sem a ajuda do comércio, que eles vêm e montam as barracas, né? E essa festa, Gislaine, ela é muito importante porque nós precisamos de toda essa renda para manter a escola, manter os professores que lá vão trabalhar, que não é pago nem pelo estado e nem pelo município, que a gente tem que contratar. Então essa festa, a gente usa esse recurso para estar fazendo a manutenção de carro, de alguma coisa que a gente não consegue convênio. Então toda renda é para a gente estar envolvendo lá na escola. E ensaiando há pouco mais de um mês, a quadrilha foi organizada pela professora Zilda. Hoje nós estamos com 29 componentes, nós vamos trabalhar a temática Quer Namorar Comigo, que é um tema que eles gostam, não tem tudo a ver com eles. E nós ensaiamos durante todo o mês de junho, todos os dias. É uma quadrilha sinistra, que a gente brinca com música, brinca com temas que eles gostam e vai ser bem bacana mesmo. Esse é um dos momentos mais aguardados pela população e principalmente pelos alunos, que se mostravam ansiosos para se apresentarem o quanto antes. Vai ser bom, eu estou muito feliz que eu vou apresentar vestido de noiva e estou muito feliz. Como que foram os ensaios aí? Quem que é o seu noivo? Foi bem, os ensaios foram ótimos. O meu noivo é o Romário. Vai ter casamento aqui hoje? Vai ter casamento. E você, já vai falar assim ou não? Vamos ver, eu vou falar assim. Vamos ver. O ensaio foi muito bom, mas só que é o seguinte. Nós teve que, teve algumas peças que teve que encaixar. Nós teve que mudar algumas peças. Mudamos até hoje, até o tema da quadrilha pipoca e amendoim entorrado. Os ensaios foram muito bons. Foi um ensaio muito puxado, muita briga para encaixar. Mas estamos aí, a preocupação pode ajudar o centro educacional, que ele precisa de verba para manter o centro ali aberto. Eu acho que o CER hoje está de parabéns pelo evento. Quanto tempo de ensaio para a apresentação de hoje? Nós treinamos faz umas 3, 4 horas, umas 2, 3 semanas. Treinamos. Está alinhado? Vamos ver se hoje já faz bonito, né? Se não, o treino fica feio. Nem mesmo o frio atrapalhou a festa. Pois a população compareceu em peso, fazendo desse mais um Arraiá da Integração de muito sucesso. Sempre que a gente pode, a gente vem prestigiar. E o que vocês já degustaram aqui hoje do que está sendo oferecido nas barracas? Ah, tem muita coisa boa, né? Só falta a gente ter um tempinho até procurar tudo que tem de bom. Mas tem canjiquinha, tem a carninha, tem bolo de pote. Tem um monte de coisa bem gostosa. O tempo está colaborando para experimentar tudo, né? Com certeza. Principalmente a canjiquinha que é quente, né? E está fazendo frio. Vatapá. E o que mais você vai querer comer aqui hoje? E mais um bolo de milho. Veio preparada para comer isso? Isso. Agora, o que você acha aí da festa do centro educacional? Você sabe da importância dessa festa para o local? É, na verdade é muito importante, né? Como eu tenho um coleguinho lá que ajuda, já ajudei várias vezes. E estou com a intenção também de comprar a cartela do bingo. Então, dessa forma já vai estar auxiliando. Isso. Aí vem a família toda aqui. A família toda. E o frio não atrapalhou a festa, né? Não, hoje não. Eu cheguei há pouco tempo na festa, mas estou gostando bastante. Até parei com um amigo para jantar um pouquinho. E o efeito realmente está bom. Além de ajudar o centro educacional, ele é muito divertido, né? Porque aqui na cidade nós temos pouca diversão. Pouca área, poucos lugares assim para ter uma área de lazer. E aqui é muito legal, porque aqui todo mundo em paz, todo mundo come, todo mundo se diverte. E está ajudando o centro educacional, né? Importante. Muito importante. Muito importante. Hoje vem a família toda, né? É, vem a família toda. Filhos e netos. Estão se divertindo. Estão se divertindo. Frio não atrapalha? Muito legal. Não, que nada. Nada de frio. Nada atrapalha. Quando a gente tem vontade de participar de alguma coisa, nada atrapalha. No ano passado, o valor arrecadado na festa foi de 66 mil reais. E a expectativa é que nesse ano o lucro seja superado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.